Ações da Embraer fecham a segunda-feira com alta de 3% após anúncio de parceria com a Boeing. O acordo que vai gerar duas novas empresas ainda precisa do aval do governo brasileiro, o que pode ser feito em reunião entre Michel Temer e Jair Bolsonaro. Olha aqui, só se alguém tinha dúvidas sobre o acerto dessas decisões, desse negócio, se elas terminaram, quaisquer dúvidas, ontem com a manifestação de líderes sindicais, entre aspas, que são contra o acordo, com o seguinte poderoso argumento. Não, e se a Boeing resolve fechar tudo no Brasil e ir embora? Como é que ficam os nossos empregos? Conversa de idiota. Portanto, o negócio está indo muito bem e tomara que chegue rapidamente ao desfecho que o governo não atrapalhe porque só vai criar mais empregos e desenvolver a indústria aeronáutica brasileira.